Para boas pessoal, mais um videozinho, vou-vos trazer mais uma vez, Ravon 6x8. Bom pessoal, este aqui vai ser uma partidinha de coisa de bomba, é bomba, anda a ver não pessoal. Vamos lá a ver pessoal, falta só este aqui escolher. Eu tinha chegado muito de rook e de sledge, mas hoje vou dar uma veredezinha. Vou utilizar o rook mesmo quando é defender, mas vou utilizar o fuse para atacar. Olha, deixa-me lá ver, onde é que está a outra bomba. A outra bomba está aqui então, aqui vem um, sei que é para aqui. Ok, fecho isto. Vou voltar para aqui. Aqui já está fechado, falta aqui. Isso. Boa. Boa, 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 boa. Vamos dar uma bomba aí aqui, exatamente som. Aqui é bom, se quiser A cor aqui. Vou fazer a cor aqui. E pode ser que tenha sorte pessoal Correm Vou ficar aqui com a conta Morri Fui burro pessoal, muito burro Não estou por baixo de mim ali Identificado até perto Não percebes que consigo marcar aqui por fora Fiche Vai, 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 marca de boa E a minha equipa Ai, quero marcar o colo de saber Ai, ai, ai Ai Ai, que dose Ai, Jesus Vamos ver se encontra aqui algum Ai, eu não saio, não é foda-se Está ali, marca Não, não é foda-se Ai, meu Não Boa Pode ser Não, não, não é foda-se Fuse, 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 se não levou, levou 10, também gosto de jogar 10, preciso jogar de Fuse pessoal, preciso ganhar uma partida com o Fuse para ganhar mais. 10 é fixe porque é rápida pessoal, coloca a rua. Se eles não tiverem no mesmo sítio, estão lá perto. Só que eu os quero. E anda aqui, não vai em cima. É um ondozinho, acho que é lá embaixo. Olha, boa, 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 boa. E é bem. É um bom sítio, se calhar vou dar a volta. Vou sementar já dar a volta. Vou colocar aqui. O que que é uma porta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E não estava a ver pessoal, não estava mesmo a ver. E não estava a ver pessoal. Deve ser a pior partida que estou a ver. Jesus. Mas vai para a hora mesmo pessoal, para vocês verem como é. Quando se joga sem equipa acontece estas cenas de sol. Olha ali, olha ali. Estava a ver meu. Fizeste porcaria. Vou carregar a equipa. Não vá. Não tens como está a doutora. O sol da para. Onde é que será que o sol da doutora está? Não sequer consigo ver as câmeras. Não dá nada para ver. Boa. É assim pessoal. É o que acontece quando uma pessoa está a jogar. Eu não tenho a sua própria equipa, não é? Estás a jogar lobo solitário, por assim dizer. Quando se joga assim a lobo solitário estamos sujeitos a isto pessoal. Não há comunicação, percebo o sujeito de morrer. E eu vou de roca outra vez. Só por causa das moscas. Eu gosto muito de vender roca. Mas está um... Para não começarmos a se sentar a ganhar, não é? Me deram a bater em ninguém. Um desfilo. Não acho não. Eu sou a morrer. Eu sou a morrer. Começamos a defender. Morrei. Aqui é. Pode-se ganhar alguma assistência. Uma assistência das mortes. É onde? Ah é aqui. Jesus. Exitio. Enganei, não era para parar aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por aqui. Aqui foi. Ah. Está um pouco mal positionado, não é? Mas... Está muito mal positionado. Vamos lá. 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 Salva-me, salva-me, salva-me. Obrigados. Obrigados. Vamos lá. Oi, 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 oi. Já está. Já está. E aqui está o outro. Está aqui outro. Não sei porque é que eu vou se marcar. Vamos lá. 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 Já fomos, pessoal. Já fomos. Já fomos. Eu não tenho nada a fazer nestas partidas. Nem esta, nem a anterior. Nada. Não fiz nada. Vamos ver como é que está. oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Não sei como é que eu consegui ir de filhosos. Vamos ver se é muito grande. Acho que são umas chiquinhas muito bonitas. Acho que é por aqui. Deixa eu achar. Eu coloquei a minha capa bonita. Não sei se quer ver. Peguei a pena. Tocar a capa e com o pistola está certo. O que é que tem aqui? Com isto? É assim. Prefiro isto. Vamos lá. Fuse. Ok. É para já. Vamos lá. Oi. Tem. Um saludo tem. Da lei. É. Esquiro que qualquer coisa dá problema. Não passa isto aqui. Não, não passa. Não passa. Não passa isto aqui. Não passa isto por outra volta. Precisava que eu passo a ver. É lá em baixo. Mas parece ser aqui mas... Também não é, está por cima E é a opção lá em cima Esse não é lá em cima Mas parece ser aqui Mas é só que eu vou fazer Mas é só que eu vou fazer Eu vou fazer a minha mão Mas é só que eu vou fazer Eu vou fazer a minha mão Vou dar uma das regras. Vou colocar uma aqui. Não é ali? Olha aqui. Ainda não sei. Posso destruir aquilo? Está tramado só. Está tramado. Vou dar a volta. Aqui dá a volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este aqui foi melhor, pessoal. Eu consegui fazer qualquer coisinha. Consegui ajudar. Era o que me interessava. Ok. Ai que me assustaste. Me foge. Olha, olha. Perdemos, pessoal. Perdemos. Vamos chegar a jogar bem. Jogou. Jogou muito bem. Jogaste bem. Sim, senhor. Perdemos, pessoal. É para a vida, pessoal. Com o 3-1 a gente perdeu. Eu não fiz nada de jeito nenhum aqui. Mas, pessoal. É assim. Jogar sozinho. Sem uma equipa. Sem comunicação. É isto. Mas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Um likezinho. Um comentário. E sejam aos favoritos. Compartilhe com os vossos amigos. E... É tudo e... FUI!